Olá, tudo bem? Bom, em primeiro lugar, obrigado aí pela confiança e ter comprado aí o programa e essa extensão aí comigo, tá? Então vamos lá, você vai receber esse arquivo aqui, tá? Você vai clicar com o botão, ele é o InRar, tá? Então você tem que ter o InRar pra descompactar ele, se você não tiver tem que baixar. Você clica com o botão direito aí e você vai clicar em extrair aqui, ó. InstructureR, tá? Extrair aqui, essa opção, essa opção aqui, ó. Clicou aqui, ele vai descompactar e vai abrir duas pastas, tá? Essa pasta aqui é a pasta de instalação da extensão, tá? E vai ter o videozinho, esse mostrando então pra vocês como fazer esse procedimento. Então o que você vai fazer depois? Depois que você extraiu tudo, você vem aqui, ó, vai no teu navegador. Você vai clicar aqui, ó, aqui nesses três risquinhos aqui, os três risquinhos canto direito, mais ferramentas, extensões. E aqui, pessoal, vocês tem que carregar aqui, ó, ver se o modo desenvolvedor tá ativado. Se ele não tiver ativado, tem que ativar aqui, tá? Simplesmente vai carregar com, sem descompactação. Você vai clicar ali, vai achar então aqui o programa, né? Vamos achar ele aqui, ó. Beleza, aqui, ó. Então clica nele e clica em selecionar a pasta. Beleza. Pronto, pessoal, já tá aqui, ó. E essa é a extensão, tem esses, esse celularzinho aqui, o símbolo do WhatsApp, tá? Significa que já tá ok. É, você vai clicar aqui aí pra ativar, pra aparecer aqui, tá? Você vai clicar aqui, ele tá aqui, ó. Você vai simplesmente clicar nesse botãozinho aqui pra ele aparecer. Pronto, apareceu aí, tá? Então com o Facebook, você pode fechar já aqui. Com o Facebook aberto, você vai clicar nele aqui, ó. E ele vai abrir esse programa aqui, tá? Então, esse programa aqui. E aí, você vai fazer o procedimento do qual você já viu no vídeo de apresentação. Aí, quando você foi, demonstrou e teve um interesse na compra, tá ok? Resuminamente, você vai colocar o ID do grupo aqui. Vai colocar no máximo aqui e ele vai começar a extração, tá ok?